Olá meus amigos, oficialmente estou fazendo o primeiro vídeo para apresentar a vocês o nosso espaço que já está funcionando aqui na cidade de São José dos Campos. Este espaço é multicultural e possui uma parceria com a Academia Gym Horse que funciona aqui no mesmo prédio. Nesse salão onde vocês estão vendo, funcionam as aulas de Zumba, Fit Dance e Jump. Em outros horários funciona o CrossFit. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a turma aqui é mega pesado. E aqui nesse espaço, eu e outros artistas expomos as nossas obras para que o público possa conhecer.